O que é isso? O gay e a sapata. O gay e a sapata. O gay e a sapata. Você dá título pra filme pornô. É, é, é. Que bomba. Que bapho. Jimmy, 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 Jimmy. Morango! Ah! Ah! Para, Serginho. Minha mãe tá me avião nesse ambiente. Tem mais jeito, não. Serginho, tem crianças assistindo. Não tem jeito, os crianças, coitados. Tem mais, já tá dominado, dourado. Não adianta, esse BBB tá perdido. Perdido. Tá perdido esse BBB. Tá perdido e dominado. Você tá pelado! A banda ao vivo de funk. Eu tô. Puxa a toalha, puxa a toalha dele. Não, pelo amor de Deus. Minequinha sofrida vai sair. Puxa, puxa, puxa. Puxa, Lia. A minequinha sofrida vai sair. Puxa, Lia. A minequinha sofrida vai sair. Microfone, Bi. Não, meu tá aqui. Tinha que ser. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. A cada seis chamadas, 99 é para o zero. O mais frequente no sininho do BBB. Alô, Eliesia. Deixa eu falar uma coisa para você, Sérgio. Alô, Eliesia. Se eu ganhasse uma estaleca para cada vez que eu...